Para sempre no meu coração Hoje eu só queria voltar para o teu mundo Ficar contigo só sentado e mudo É que às vezes eu estou estressado e burro Mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo E hoje não quer saber de estúdio Hoje tudo o que me interessa és tu Mas vou falhar contigo por não ser perfeito Porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa A comparar com tu Agora até Guil com mais cuidado E esses bifes já não me deixam irritado E escanoquinhas na fila para tirar foto Fazer-me lembrar de ti e o pai fica todo babado E perguntaram se eu comprei a caçadeira Porque ter uma princesa ainda por cima era a primeira Só se for para atirar para o ar Da boa é só para avisar Que chegou a felicidade mas da mais pura e verdadeira Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Vou com você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sumi Isto é daquele amor que não tem distância Só dor no peito, importância e substância E o engraçado é saber que o que me cansa É dar-te a liberdade para voar Pois vira ansiedade Dizer-me que é para sempre que tenho que honrar o compromisso Pare e pense e agradeço à tua mãe por isso Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil Mas tu és linda e por favor nunca duvides disso Um dia leve-te ao altar Agora não pense nisso porque ainda não é hora Vou confiar em ti, és tu quem manda na tua vida Mas se ele não te respeitar Vou-lhe explicar que tenho que saltar fora Só quer ser bom pai, não te iludir Sei que não vai ser fácil, mas um dia se eu não conseguir Quando me quiseres para se lembrar Eu vou sorrir daqui E quando fracassares nunca te esqueças Que eu estou cá para ti Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Vou com você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sumi Eu e tu é para sempre 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 Para sempre meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sorrir Sim Vem Vem Meu menino vadio Vem Sem mentir pra você Vem Mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer Vem Por favor Não me evites Meu amor Meus convites Me adoro Em os apelos Vou Te envolver nos cabelos Vem 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 que eu te quero Vem que eu te quero Todo Vem 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 que eu vim Vem 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 Eu te quero Eu te quero Eu te quero Vem Eu te quero Vem 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 Sempre, 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 passei por aquela casa, onde resta uma luseira, dá contigo junto, amor, beija-te sem te acordar, depois fica a noite inteira. Dá contigo junto, amor, beija-te sem te acordar, depois fica a noite inteira. Entra pela minha vida, como a lua no jardim, pendura tudo que vale, no gome de uma navalha, traz-me pedaços de mim, pendura tudo que vale, no gome de uma navalha, traz-me pedaços de mim. Tenho um corvo, a flor da peste, um irmão da minha igreja, Acorda quando me deito, levanta a mão do meu peito, diz que se chama saudade. Acorda quando me deito, levanta a mão do meu peito, diz que se chama saudade. Tem um corvo, a flor da peste, um irmão da minha igreja, Acorda quando me deito, levanta a mão do meu peito, diz que se chama saudade. Acorda quando me deito, levanta a mão do meu peito, diz que se chama saudade. Acorda quando me deito, levanta a mão do meu peito, diz que se chama saudade. Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vai sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Choro eu, o teu cantor Chora maço bem baixinho Nesse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue aflita E eu me esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo Foi para ti, meu coração Que eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, faltam-me as saudades e os ciúmes Já tenho a minha conta de serões serenos Quero ir dançar Sei por onde vou é o melhor caminho Não deixo nada ao acaso Por favor, venda a trocar meu passo Tenho uma rotina pra todos os dias Pode durar muitos anos Por favor, anda a estragar meus planos Tira os livros da ordem certa Deixa a janela do quarto aberta Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar Oh, faltam-me as saudades e os ciúmes Já tenho a minha conta de serões serenos Tardes, estondas, manhãs mecânicas Quero ir dançar Quero ir, eu quero ir dançar Quero ir, eu quero ir dançar Quero ir, eu quero ir dançar Deu só um pensamento, meu Deus Deu só um caso forte a mais Enquanto se achava graça o que se escondeu E as horas eram mais longas Do que a verdade fez Do que a verdade fez Pra ser só outro caso a mais Enquanto vou só ternura de verão eu vou Enquanto esse caçom dá pra carinho eu dou Traz uma leveza Mas com certeza eu dou Um outro melhor bom dia Trocamos o vento norte por vento sul Enquanto demos risadas Foi-se o azul Nem sei qual deles foi Azul demais Mas não ficará só a sensação de cor Nem sei o que o coração irá dizer de cor Se o inverno for Depois durou demais Enquanto vou só ternura de verão eu vou Enquanto esse caçom dá pra carinho eu dou Traz uma leveza Mas com certeza eu dou Um outro melhor bom dia Uma leveza Mas com certeza eu dou Um outro melhor bom dia Uma leveza Uma leveza Mas com certeza eu dou Um outro melhor bom dia Uma leveza Mas com certeza eu dou Um outro melhor bom dia 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 Obrigada você Deus é boa, Deus é boa